Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente quer fazer, hoje nós vamos fazer um sachê, tá? Até falei, comecei a praticar aqui para não falar errado, porque senão isso daqui é um trava-língua, né gente? Na verdade. Então a gente vai fazer um sachê daqueles perfumados, bem perfumados, para você pendurar no seu guarda-roupa, para você colocar dentro da gaveta, para você dar de presente agora no Natal. Gente, é uma dica maravilhosa para dar de lembrancinha para o Natal. Eu achei muito legal, tá bom? Nunca fiz, vamos fazer junto, porque a gente vai sempre fazendo isso, né? A gente vai fazendo junto e tudo vai dando certo, né gente? Então, ó, eu já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar os comentários. Gente, compartilha o vídeo, compartilha, pede para as amigas, pede para o maridão, pede para o filho, pede para o pessoal da família, se inscrever no canal, porque quando tiver 500 inscritos, a gente vai sortear um kit de velas, tá bom? E eu espero que você seja o ganhador, tá bom? Então, bora lá para os materiais, que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, o que a gente vai precisar hoje? A gente vai precisar de uma vasilha qualquer, pode ser um potinho de plástico, o que você tiver. Eu tinha isso aqui disponível, então eu vou utilizar esse aqui para a gente fazer o molde deles, tá? Eu não tenho o molde, então eu vou fazer eles aqui, tá bom? Então, esse saquinho plástico para a gente forrar, que a gente vai forrar assim, ó, tá? Se você não quiser forrar, não tem problema, mas eu vou forrar porque acho mais fácil para desenformar depois, tá bom? Então, é isso aqui, ó, uma vasilha qualquer ou um pratinho de isopor, tá vendo que eu tenho esse pratinho de isopor aqui? Como eu queria fazer dois e esse pratinho é pequeno, então eu utilizei esse daqui, tá bom? Então, eu vou fazer dois sachês desse daqui, nessa forminha, tá bom? Tirar ela de cena aqui para sobrar espaço para a gente. Aqui, gente, nesse baita panelão meu, dá para ver, Alê? Eu tenho aqui 200 gramas de Ecomix, tá? Que é soja, parafina de soja, mas é aquela Ecomix, tá bom, gente? Tenho 200 gramas de Ecomix e 100 gramas de gordura vegetal. Por que eu não coloquei meio a meio? Porque a Ecomix, se você coloca meio a meio, ela fica muito gordurosa, tá? Então, eu coloquei uma proporção menor para não ficar muito gordurosa, tá? Coloquei a gordura vegetal porque eu quero que ela exale bastante. E a gordura vegetal, gente, ela ajuda a exalar a sua essência, tá bom? Então, vou tirar ele de cena aqui. Então, 200 gramas de Ecomix e 100 gramas de gordura vegetal. Vou usar a essência de especiarias, tá? Essa essência aqui é para vela, gente. Pensa numa essência ótima, maravilhosa, tá bom? Ela deixa o cheiro assim, ela exala demais. Essência de especiarias, tá? Aí, eu vou precisar também, ó, as fitinhas, tá? Gente, vocês colocam a fitinha que vocês tiverem. Tem fita de cetim? Põe fita de cetim. Tem uma fita de cordinha? Põe de cordinha, tá? Eu separei essas duas aqui que era o que eu já tinha aqui em casa, tá bom? É aquilo que eu falei para vocês. Gente, você está escutando barulho? Está uma chuva aqui, mais uma chuva. Acabou a energia no bairro todo. Só ficou nós aqui com a energia. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso, né? Ó, gente, e aqui, ó, eu coloquei... Separei algumas coisinhas desidratadas que eu tinha. Uma canelinha, anis estelado, para a gente compor, tá? Isso que eu tenho aqui, gente. Mas aí fica a critério. Se quiser usar artificial, vocês podem usar. Porque como não vai queimar, vocês podem usar artificial, natural, enfim. Desidratadas, né? Como vocês quiserem, tá bom? Essa é uma sugestão. Isso aqui, gente, foi um caninho que o Alê fez para mim. Porque como a gente não tem a forminha própria... Porque a forminha própria, ela já tem um furinho, né? E a gente não tem o furinho, então a gente vai fazer com esse ferrinho aqui que o Alê fez para mim, tá bom? Vou precisar da pinça, né? Para a gente adequar as florzinhas. Eu vou usar o Becker hoje, tá? Porque é uma quantidade maior, então eu vou usar o Becker. Se não tiver também, aí a gente utiliza a seringa, enfim, o que tiver. Gente, ó. Isso aqui é um ilhós. E eu vou usar nenhum, tá? Para vocês verem como que é. Não é necessário utilizar, não é regra usar. Como a gente já tinha aqui, o Alê tinha lá na oficininha dele. Falou assim, ah, eu tenho uns ilhós lá. Então, a gente vai usar, tá bom? Mas se não tiver também, não tem problema nenhum. Vai passar a fitinha, vai ficar bonitinho do mesmo jeito, tá? Gente, eu vou só derreter a parafina e eu já volto. Até já. Gente, ó. Dá para ver, Alê? Ó, já coloquei a essência. Ó, tá vendo? Que aí eu mexi bastante. Ela já está começando a passar, tá vendo? Quanto menor a temperatura, melhor ela vai aderir à essência, tá bom? A gente vai vir aqui agora, ó. E esparramar aqui, ó. Joga todo mundo aqui, ó. E eu acho que tá bom. Para não ficar muito grosso também, sabe? Nem muito grosso e nem muito fino, gente. Eu acho que aqui já tá bom, tá? Aqui, gente, ó. A gente vai trabalhar como? Vendo que eu coloquei o saquinho aqui? Eu vou fazer ela redonda. Depois, eu vou deixar... Tá bom aí, Alê? Tá? Ó, eu vou deixar ela dar uma secadinha. O que eu vou fazer? Depois eu vou voltar aqui com vocês, gente. E vou usar uma latinha de atum, tá, gente? Que é o que eu tenho aqui. Porque eu quero ela redonda. Então, eu vou vir depois com a latinha de atum e marcar, tá? Ó, ela tá mole ainda, tá? Mas aí, depois a gente vai vir e vai marcar. Eu quero duas. Uma, eu vou fazer só redonda. A outra, eu quero fazer tipo uma guirlanda, sabe? Aquelas guirlandas de Natal que pendura na porta. Então, eu vou vir marcar com esse aqui. E depois, eu vou vir marcar no meio com esse aqui, ó. Tá? Gente, tudo que a gente tem em casa, ó. Uma latinha de atum e um copinho aqui. Esse aqui é um copinho cortado que eu tenho, mas... Gente, procura no armário de casa. Sempre vai ter alguma coisa. Uma tampa. Alguma coisa que vai poder te ajudar, tá bom? Então, eu vou só esperar ela secar um pouquinho. Pra gente vir e marcar. E já volto. Até já. Gente, voltei. Mudamos o projeto. Eu achei legal eu fazer uma quadrada pra não ficar as duas... Ah, opa. Pra não ficar as duas redondas. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma redonda e uma quadrada, tá? Aqui, ó. Eu já marquei. Tá vendo, ó? Já tá marcado. E aqui, eu vou vir e vou cortar. Ela tem que tá a ponto de corte, tá, gente? Vou cortar ela quadrada. Eu não quero chegar muito na ponta, porque na ponta ele é um pouco mais fino. Gente, vai limpando aqui, ó. Pra não ficar feio. Gente, não tem problema que fique irregular, tá? Não tem problema. Irregular que é legal, tá bom? Não se preocupe com isso. Gente, vela não tem essa. E o sachê também é a mesma coisa. Mesmo segmento, tá? Não tem aquela coisa de perfeição, tá bom? Se a gente quer perfeição, a gente compra industrial. Isso aqui é artesanato. Não é verdade? Então, a gente faz artesanalmente. Com todo cuidado, todo carinho. Porém, não vai ficar perfeito, tá? Gente, deixa eu só limpar a minha mão aqui. Opa! Caiu meu copo aqui, gente. Gente, vida real, né? Como a gente acaba acontecendo, tá bom? Aí aqui, gente, como a gente tem que fazer a montagem dele... Tá dando pra ver, Alê? Não saiu do foco, não? Ó, a gente vai ter que fazer a montagem dele com a parafina ainda quente, tá? Por quê? Porque eu quero que ele entre aqui, ó, na parafina, tá? Ó, vem, ó, enfia ela aqui. Vem com todo amor e carinho. E põe as florzinhas do jeito que você quiser. Isso aqui não tem regra, não tem como, tipo assim, Ah, não, eu quero assim, eu quero assado. Você que faz a sua regra, tá? Ó, e vem e vamos colocando, vamos sobrepondo, tá? Ó, que era a outra estrelinha aqui. Ó, gente, eu acho que eu vou até ter que... Não, vou deixar ela aqui. Eu ia tirar ela aqui, mas eu posso fazer o furinho aqui, ó, tá? Eu já tava esquecendo que eu tenho que fazer um furinho aqui, ó. Ó, gente, vai sobrepondo do jeito que vocês quiserem, tá? Eu fiz essa montagem aqui, na verdade, pra gente fazer ela redonda. É, como tipo guirlanda. Mas como eu decidi agora não fazer a guirlanda, eu vou montando ela assim, tá? E aí a gente vai, se você quiser colocar ela mais de pé, você coloca mais de pé. Se você quiser colocar mais deitado, mais coladinho, você põe mais coladinho. Fica a gosto do freguês, não é isso que eu sempre falo? A gosto do freguês, tá? Gente, ó, vou pôr essa florzinha aqui. E... Opa! Soltou. Vamos colocar ela aqui, ó. Tá? Essa daqui, ó, vou deixar pra fazer o furinho aqui. Vou até fazer o furinho já. Aqui, ó. Ó. Tá? Fiz o furinho. E aqui a outra, a gente vai montar. Eu peguei a laranja. Ó. Pôr a laranja. Já tá começando a secar aqui, gente. Mas dá pra pôr. Isso aqui, gente, que eu peguei, é florzinha de camomila. Ó, que bonitinho, florzinha de camomila. Achei muito fofo. Ó, a gente vai vir aqui, ó. Eu quero esse pauzinho de canela aqui. Vai vir aqui, ó. Afundar ele de um lado só. Gente, isso aqui é uma montagem que eu estou fazendo, mas fica a critério de vocês, tá bom? Como eu falo sempre pra vocês, é uma sugestão, tá? Não é uma imposição, né, gente? Ó. Vou vir aqui com essas florzinhas agora. Ó. Ponho elas. A gente tem que tomar cuidado também pra não ficar muito poluído também, né? Colocar muita coisa também fica feio, né, gente? A gente tem que ter o bom senso na hora de fazer a decoração, né? Ó, eu acho que tá bem bonitinho. Caiu parafina aqui, ó. Depois você vem, gente, com cuidadinho, ó. Se caiu parafina por cima, vai tirando, tá? Ó. Vou pôr ela aqui assim, encostadinha. Dá outra. Vou pôr mais uma florzinha de camomila. Opa. Olha, gente. Sujou aqui, ó, de florzinha de camomila, mas ficou bonito, ó. O que vocês acharam? Eu gostei. Gente, mais é menos, né? Eu acho que eu vou parar. Porque senão vai ficar muito poluído, né? Ó, eu gostei desse pozinho que caiu aqui, ó. Que legal que ficou. Não ficou legal, Lê? Ó, ficou bem bonitinho. Deu, Lê? O que você achou? Dá a sua opinião. Ficou bom. Gente, ó. Aí, aqui, ó. A gente vem, faz o furinho central. Ó. Aí. Tá? Aí, agora a gente vai deixar secar todo mundo. E na hora que secar, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? Até já. Gente, ó. Eu desenformei e finalizei ele. Gente, lembra que eu falei que é uma pegada rústica mesmo? Isso aqui mesmo, ó. Só passei a faquinha pra tirar as rebarbas, tá? Mas é isso aqui mesmo. Eu achei que ficou bem bonito. E esse daqui, ó. Eu deixei as rebarbas pra vocês verem, ó. Ó como que ficou. Aí, aqui, gente. A gente vem com a faquinha. Bem delicadinho. Tá? E vai passando a faquinha, ó. Bem com cuidado. Vai tirando as imperfeições que você quer tirar, tá? Ó. Vem aqui, ó. Passa a faquinha. Mas, gente, ó. Eu gosto, pra ser bem sincera. Eu gosto bem rústico, sabe? Porque, assim, é aquela coisa feita à mão mesmo, sabe? Porque se fica muito perfeitinho, é industrial. Fica uma coisa mais industrial, sabe? Então, eu gosto bem bagunçado mesmo. Na minha concepção, né? Mas aí, fica a critério de cada um, né? Aí, cada um faz aí o que acha melhor. Da forma que acha melhor, né? Faz do jeito que quiser. Mas, eu gosto assim, sabe? Bem rústico, tá? Aí, aqui, ó. Pra mim, eu tiro essas imperfeições mais, assim, mais gritantes, né? Ó. Vem aqui, ó. Que tá. Aí, passa a faca pra ele ficar bem lisinho. Tá dando pra ver? Ó. Passa a faca pra ele ficar bem lisinho. Tá vendo, ó? Vem aqui. Baixa um pouquinho mais aqui, que eu achei que ele tá um pouco mais alto. Baixa mais. Ó. Tá? Isso aqui, gente, na verdade, é só a finalização da vela. Tá bom? Ó. Passa o dedinho aqui. Se quiser, vem com um pincelzinho. Bate um pincelzinho aqui. Passa um papel, sabe? Ó, até mesmo, como ela tá tão maleável, porque ela é bem maleável, essa cera, que é a parafina Eco, eu acho ela bem maleável, ainda mais que ela tem gordura, ela fica bem maleávelzinha, tá? Ó, gente. Isso aqui. Tá bom? Vou pôr ela aqui. Gente, eu vou só pegar um pedacinho de papel pra limpar minha mão, porque eu tenho agonia. Sou meio a... Eu tenho esse toque, sabe? De limpar a mão toda hora. Aí, aqui, gente, lembra que eu coloquei as duas fitas? Essa daqui, tá pra ver? Essa daqui e essa daqui, ó. Eu coloquei essas duas. Só que aí, ó, como essa daqui ficou esse lilás bem lindo, dessa florzinha, ficou bem lindo, então eu achei, eu tenho uma fita lilás aqui, ó, eu achei que vai super combinar com a fita lilás, tá? Então, aqui, ó, vou vir, junto as duas pontinhas, faz tipo um canudinho pra gente passar. Ó, passou aqui, tá dando pra ver? Fala pra mim onde que é, aqui? Ó, assim? Gente, eu vou tirar essa daqui, ó, só pra ficar mais fácil. Tá certinho? Ó, aí, aqui, gente, ó, vem assim e dá esse lacinho aqui, ó, ó, tá vendo? Já vem e já dá o acabamento, tá vendo, gente? Gente, olha, olha que lindo. Aí, aqui em cima, você pode dar o nozinho, pode dar o nozinho aqui, ou deixar ele sem o nozinho. A pessoa, ó, se quer pendurar, de repente ela quer pendurar, quer deixar sem o nozinho, ó, aí fica a critério de cada um. Mas, olha que lindo. Tá dando pra ver? Olha que lindo, gente. Que lindo que ficou com essa fita, combinando com a flor e o cheiro que tá aqui, vocês não fazem ideia. Tá tomando conta aqui do estúdio desse cheirinho maravilhoso. Aí, aqui, gente, lembra que eu falei que eu ia fazer uma com ilhose e a outra sem? Pra gente ver? Tá dando pra ver? Ó, esse ilhose aqui a gente já tinha, tá? Aí, vem aqui, ó, firma bem ele, ó, aperta, ó, ele já encaixou. Vem do outro lado e põe o outro, ó, aperta, encaixou, tá? Porque ela é muito maleável, então fica muito facinho pra gente colocar. Aí, a gente vem, mesma coisa, ó, vem, coloca o fiozinho aqui, passa aqui por dentro, ó, tá vendo? E, ó, puxa. Olha, gente, olha que graça. Olha que charme que fica. Fica muito charmoso. Gente, você sabe que até pra pendurar no carro, gente, tá acabando a bateria, a gente só vai trocar e eu volto pra mostrar bem de partinho. Até já. Gente, o que vocês acharam? Olha, eu fiquei surpresa, sabe? Porque eu achei muito lindo. O cheiro que tá aqui é maravilhoso porque tá perfumando muito. Então, isso aqui, tanto pra você utilizar pra colocar no guarda-roupa, pra você colocar no carro. Imagina isso daqui perfumando teu carro. Gente, fica muito, além de ser charmoso, né, gente, pra dar um presente, né, pra dar uma lembrança pra alguém, eu achei um charme, gente, de verdade. Eu adorei, nunca tinha feito e fiquei surpresa com o resultado. Achei muito legal. A gente fez do nosso jeito mesmo, aquele nosso jeito de sempre fazer, né, gente, que aí a gente mesmo faz com as coisas que a gente tem em casa, né, a gente se vira da forma que dá e eu achei que o resultado ficou maravilhoso. Gostei bastante. Gostei muito, muito mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, tá? E até já. Volto já já pra gente dar um tchauzinho. Até já. Gente, e aí, o que vocês acharam? Achou que deu certo? Porque eu achei que deu muito certo. O resultado foi fantástico e eu adorei esse resultado porque deu um charme. as florzinhas, a fitinha, combinando com a florzinha, eu achei um arraso, um luxo. Sabe que até que eu tava pensando, gente, pra colocar na árvore de Natal, sabe? Uma árvore de Natal, você faz ela mais fininha, coloca com temas de Natal e faz as bolinhas, coloca na árvore de Natal. Eu acho que isso aqui vai arrasar, gente. Eu acho top, pode fazer menor, pode fazer maior, a gosto do freguês, né, gente? É só uma sugestão do que eu pensei aí nesse momento. Gente, lembra que eu falei que a gente tá com uma novidade arrasando, que é o nosso site, gente? Tá tão lindo a página, vale a pena vocês irem lá, dá uma olhadinha de todas as velas que a gente tem, os produtos que a gente tem disponível, a gente tá arrasando, gente. Vai lá, que vocês vão gostar. Vai lá no www.belabelasoniamedeiros.com, tá bom? Corre lá, dá uma olhadinha que vai valer a pena, tá bom? Gente, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, fala de onde você tá falando pra gente deixar um beijão especial, tá bom? E eu quero deixar um beijo especial hoje, tô com a minha colinha aqui, né, gente? A colinha de sempre, né? Pra Maria José, ela é lá de Minas Gerais, tá bom? Maria José, ó, super beijo pra você, obrigado por você me acompanhar, espero que você esteja gostando do que você está vendo aqui no canal, tá bom? E, ó, já compartilha com os amigos aí pra você ganhar o kit de velas, que quando a gente tiver com 500 inscritos, a gente vai sortear, quem sabe não pode ser seu, tá bom? Quero mandar também um beijão pra Elisabeth Generoso. Betê, você também, tá? Já compartilha com todo mundo pra você ganhar esse kit, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei esse resultado, foi uma coisa que eu nunca tinha feito, falei pra vocês e eu tô adorando fazer junto com vocês, compartilhando que dá certo, que não dá, que acontece, que nos bastidores, vida real, né, gente? É aquilo que eu falo pra vocês, aqui é vida real, não é bastidores da Globo, aqui a gente faz tudo junto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a cada um de vocês, um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto